Música Daremos início agora ao curso de autoexame de mamas. Este é o primeiro módulo de 3 que você verá aqui. Meu nome é Débora, eu sou enfermeira do setor de Oncologia no Hospital Ibiapapa. No Brasil, o câncer de mama é uma das doenças que mais mata mulheres todos os anos. Por isso, é importante incluir o autoexame no seu dia a dia. E ele já pode ser realizado a partir da primeira menstruação, uma vez ao mês. É muito fácil, não dói e é rapidinho. Mas atenção, o autoexame serve de alerta, mas não dá o diagnóstico do câncer de mama. Na primeira semana, após o final da menstruação, observe suas mamas frente ao espelho. Fique em pé e levante os braços. Perceba se há alguma alteração no contorno ou na superfície dos seios. Fique atenta nas mudanças de tamanho ou formato das mamas. É importante notar se há vermelhidão, se a mama está quente, inchada, se há coceira ao redor do seu mamilo, se há vazamento ou não de líquido saindo dos mamilos. Verifique se há inchaço nas axilas ou ao redor da clavícula, nódulo ou espessamento diferente do tecido da mama. Agora é hora de se tocar. Você, na sua casa ou no banheiro, você vai se posicionar de frente ao espelho. Vai erguer a sua mão esquerda, vai colocá-la atrás da nuca. Com a sua mão direita, você vai pegar os dois dedos e vai fazer movimentos circulares com os seus dedos. Vai repetir esse mesmo procedimento com a mama direita. Vai erguer o braço direito com a mão esquerda. Vai pegar os seus dois dedinhos e vai fazer movimentos circulares em toda a mama. Você realizou esse movimento em pé. Agora, deitado, você vai repetir o mesmo processo. Primeiro no seio esquerdo e, em seguida, no seio direito. Além disso, praticar atividades físicas, manter uma dieta balanceada, evitar bebidas alcoólicas, amamentar até o sexto mês de forma exclusiva e, se possível, até os dois anos ou mais, são hábitos que reduzem o risco de contrair a doença. Uma outra dica valiosa é a mamografia. A mamografia é o principal exame de rastreamento para o câncer de mama. Ela é indicada a partir de 50 anos e a cada 2 anos. E se você tem um histórico de câncer de mama na família, procure o seu médico para explicar qual o melhor rastreamento do seu caso. O acesso à investigação diagnóstica das alterações suspeitas das mamas, de modo ágil e com qualidade, é um direito da mulher. Os serviços de saúde devem priorizar a consulta das mulheres com nódulos e outras alterações suspeitas das mamas. O câncer de mama é o mais comum entre as mulheres e o quanto antes ele for descoberto, maiores são as chances de cura. Então, fique atenta e se cuide. Agora, vamos dar início ao segundo módulo. E caso o vídeo não inicie automaticamente, é só clicar na setinha aqui embaixo. E caso o vídeo não inicia, é só clicar na setinha aqui embaixo.